O aduf é de origem moura e acompanha espécies mais antigas que as de sopro ou corda de delhada. Ó o pão de ser quando é vara pequenina. O aduf é de origem moura e acompanha espécies. O aduf é de origem moura e acompanha espécies. O aduf é de origem moura e acompanha espécies. O aduf é de origem moura e acompanha espécies. O aduf é de origem moura e acompanha espécies. O aduf é de origem moura e acompanha espécies.